E aí, galerinha? Eu sou a Camila. Eu sou o Luca. E eu sou a Maísa. Isso aí, a gente tá aqui pra começar mais um vídeo no canal. E o vídeo hoje é um pouco nojento, um pouco banheiro, dor de barriga, cara. E é isso, a gente vai comer desejos de grávidas. Você teve um desejo quando você tava grávida? Uma gré com sal. Mas de estranho, assim, tipo, terra, um tijolo. Graças a Deus. Nada, nada. E você? Eu não. Eu que estou zoando. Você vai ter cada que vai ter. Um desejo bem estranho, porque se ele tá grávida, você já tem? Gente, eu como... Não, não tem nada estranho. Eu como muita coisa azeda, eu gosto de coisa azeda. É, eu também na minha gravidez gostava. Azeda e salgão. É isso, eu também. Eu como sal, limão, junho. Enfim, é isso. A gente separou quatro tipos de combinações estranhas que grávidas têm vontade de comer. Eu nunca vi uma grávida comendo isso. A primeira é banana, ketchup, pepino, picles, conserve, e olha esse coco, que delícia. É tomate, azedinho, que tá temperado o tomate, com chocolate. Com banana super. É brigadeiro. E azeitona com leite cocaçado. Cara, esse vídeo vai ser muito difícil pra mim, porque... Gente, o Luca, ele é muito cocô. Ele não come nada. Ele não come banana, ketchup, pepino. Não, me respeita. Eu vou te explicar, pessoal. Eu gosto de banana, adoro banana. Só que é só disso aqui, só. Tomate, você come também, Luca? Não, mas eu como tomate, tipo, eu não faço questão, entendeu? Tipo, eu só como, ok? Mas não vai ficar legal. Tipo, eu não sou fã de doce, sabe? A única coisa que eu gosto também é de condensado. E aí não tem como eu não gostar. É, só que ninguém... Mas, ketchup, eu não gosto. Então, tipo, cara, vou sofrendo todos os pratos. Tenho certeza. Vou adiar. Eu vou colocar água pra todo mundo. E, detalhe, quem conseguir comer mais, tipo assim, quem comer, porque se você não quiser comer esse aqui, você pode pular. Só que você vai perder ponto. E aí você não vai ganhar dinheiro. E o que a gente ganha? Mil reais. Dá licença, que eu vou comer tudo. Cara, eu não vou conseguir comer nada. Ele não vai conseguir comer. Vai, vai. Nem experimentar, Luca? Não. Não, eu vou experimentar. Mas é que esse aqui é meu inimigo. Ele não gosta. Então, vai, vai. Dois ou um. Dois ou um. Dois ou um. Todo mundo? Todo mundo. Dois ou um. Ih, dois ou um. Ela não. Ah, não, meu Deus. Amém, você tá indo pulando. Três. Três. Um, dois, três. Dois ou um. Aí a minha mãe começa. Aí vai minha mãe e eu você. Pode escolher um pra começar. Pode escolher qualquer um. Ah, eu vou experimentar assim. Tem que me passar aqui. Jura? Não dá pra comer esse, depois esse. Gente, um detalhe. Meu estômago tá doendo. Eu não tô muito bem no estômago. E é isso. Vou passar mal, com certeza. Ah, mas que merraquinha de ketchup foi essa? Nossa, esse ketchup não é com bacon. Nossa, incrível. Sabor bacon. Eu não sabia dessa. Olha, ela comeu tudo. Eu achei que eu ia comer só um pedacinho pra ver como é que é. Não, ela comeu tudo. Rui? Eu não gosto muito de banana, não. Tava lembrando aqui. O gostinho dela é meio ruim. Você vai ser o ketchup. Tá, minha vez agora. Eu vou escolher o cookies e o pepino. Não sei nem como comer isso. Ah, come o da banana, né, Zé? Não, eu quero comer isso. Oh, meu Deus. Faz um sanduíche. Você mordeu os dois? A cara do Luca é o melhor. Que nojo, velho. É muito ruim. É muito ruim? Uhum. É ruim? É muito ruim. Cara, eu vou comer isso aí só pra já me livrar. Eu gosto disso aqui. Porque eu já deixei a banana pro último, acho, pra mim. Você vai comer o cookies que eu vou... É, eu não como inteiro. Eu vou perder ponto? Não, é só uma mordidinha. Porque a banana é diferente de um cookie. Não, mesmo? Sem nem pegar isso aí. Ai, meu Deus do céu. Como é que você fez? Assim? É. Segura os dois juntos. Não, não. Tem que ser os dois juntos. Ele não gosta. Nossa, que nojo. Nossa. Quer isso aqui? Não, não. Tá suando frio já. Nossa, que nojo. Bebe água. Nossa, horrível. Você gosta disso aqui mesmo? Ela levanta de madrugada pra comer. Vai, escolhe outro agora. Quem? Eu? Você. Mas eu comecei. Mas eu não posso escolher essa. Já veem o que vocês estão falando? Ficou horrível. Ai, meu som já fez assim, ó. Nossa senhora. E vai. Ó, fez o sanduíche. Ai, eu sou. Se ela gostar... Ah, não, pode parar. Ó, ó. Rapaz, você gostou? Ah, para de mentir, tia. Para de mentir. Isso aí é horrível. Eu não tenho como gostar disso aí. O topolador tá estragado, desculpa. Tá estragado. Gente, é muito ruim. Não é. Mãe, chocolate, bolacha e pepino. Picos. Eu vou comer um tomate com brigadeiro. Brigadeiro? Sim. Hum. Mas pão e brigadeiro vem, né? Eu tô colocando. Pô, eu acho que esse aqui também é muito ruim. Ah, não sei. Porque tá temperado com limão e sal. Hum. Não é horrível. E aí? Muito bom. Bom? Muito bom. Não te juro? Muito bom. Eu vou nessa aí, então. Ele não vai gostar. Olha isso. Vai, Dani. Já aconteceu. Tirou todo o sal do tomate. Ficou o tomate com o chocolate. O tomate com o tomate é uma fruta, né? Você sabe? É. Não vai pingar, não pinga. A cara de morte dele. Nossa, eu tô pegando de cocô. Você já comeu cocô? É? Nossa. Horrível. E ele comeu com vontade que a gente tava bom. Você mentiu pra mim. Não, eu achei bom. Eu não achei nada de estranho aqui, Dani. Nossa, nada a ver essas coisas. Eu gosto. Gostei disso aqui. Eu não passaria fome. Gente, sério que grava. Eu tenho esses desejos. Tô muito chocado. Deus, que você você ama. Tem caroço e azeitona aí? Não existe caroço e azeitona sem caroço, né? Existe. Existe. Existe? Existe o caroço, né? E aí? Não? Não é bom. Parece o quê? Parece bom. Sei lá. Imagina, você tá grávida com desenho. É, gostou? Nossa, muito ruim. Deixa eu ver. Olha o que acontece. É aguado. Muito ruim. Nossa, que nojo. Não, meleca no meu coletivo, sabe? Nossa, a gente vê ele comer assim. Esse é estranho. Não é ruim? É estranho. Eu não diria que é ruim. É ruim, gente. Tipo, não é bom, óbvio. A água do azeitona, a gente vai deixar. Só que é... Nossa, é pêcil. Parece que sobressaiu o azido. O que eu mais gostei foi o tomate com o brigadeiro. Muito estranho mesmo. Nossa. E você, qual que você menos gostou? Calma, faltou a banana. Dá lá o azeitona, né? Não, mas isso que você já... Não, mas isso que você já... Tô mesmo, gostei? Óbvio. Isso é bagulho verde. Isso é bagulho verde. Vai, agora minha mãe vai comer a azeitona com a gente alansado. E ela não usa, tá? Você não faz nada. É, tem que ser assim. Nossa, o meu tom tava dando assim, gente. Espeta ela pra sair aquele caldinho e misturar. Tá louco. Vai, mãe. Calma, gente. Já tá ruim as coisas piores. Nossa, ela pegou muito. Vai ser horrível. Nossa, esse é muito estranho o sabor. Gente, por que você grávida com isso? Por que tem vontade disso? Gostei. Ah, foi pelo amor de Deus. Ah, não. Tá. Eu gosto, gente. Eu gosto de azeitona, eu gosto de condensado, calma. Minha mãe vai ganhar R$1,00, então. Pra ela tá comendo tudo sem reclamar. Você tá comendo de terceiro. Cadê? Vou deixar longe isso aqui e pega o último. PIX na hora, tá? Vou deixar na minha PIX. PIX na hora também não é assim, né? Esperar a gente ganhar dinheiro. Vou fazer o PIX. Vou deixar o meu PIX também. No meio de eu deixar o meu Instagram, meu arroba, eu vou deixar o meu. Próximo. É você. É você. Senhorita, falta só isso. Gente, eu acho que esse aí eu não vou gostar mesmo. Eu odeio banana. Não é que eu odeio. Eu tipo, eu como. Eu gosto, né? Mas com... Não é uma fruta que eu como sempre, assim, sabe? Eu odeio. Eu gosto. Agora com ketchup, velho. De bacon. Nossa, olha o cheirão de bacon. Nossa, é verdade? Faz pizza. Arranha, vamos ver o que é bom. E o pepino com leite condensado, será que é bom? Nossa, eu tô inventando lá já. Horrível? É, que eu vou mostrar. Eu cuspi. Não consigo comer. Ih, já perdi o pão. Jura? É muito bom. Ah, não é tanto. É o gosto de bacon e banana, gente. Vamos ver, então. É para o real, Gui. Nossa. Chegou. Nossa, que gosto do meu ketchup de bacon. Ah, tia, pelo amor de Deus. É que esse ketchup não ajudou muito, porque tem bacon. Aí o sabor dele fica muito estranho. E eu ando comendo pepino com leite condensado. Mas vamos fazer uma nota geral. Minha mãe tá grávida. De três, James. Vamos fazer uma nota geral. O que você achou do primeiro? O primeiro era? Azeitona e o leite condensado. É, vamos fazer aqui. Como comeu a Camila o primeiro? A gente comeu o cookie com o picles. Sua nota, tia. Quanto você achou? Não, eu gostei. Nove. Oito? Oito, nove, dez. Nove. Nossa senhora. Caramba. Eu... Cinco. Eu? Dois? Nunca mais quero comer na minha vida. Tomate com brigadeiro. Ah, esse eu não gostei muito, não. No final que ele fica bom. Cinco. Oito. Vocês são malucos. Esse aí tava melhor do que o picles. Três. Eu tenho dois. Eu tenho... Ah, tá. Banana com ketchup. Pra mim, um. Quatro. Cara, esse aí... Agora esse daqui fica bom. Eu acho que eu vou... Eu não sei se é o pior. Eu acho que é o... Eu não sei. Vou dar dois empatados também com o outro, mas... Dois na banana com bacon? É, dois. E na azeitona com leite cruzado? Esse aí dá pra dar um três também, quatro. Eu dou cinco. Mas eu acho hoje. E você? E você? Você que? Nove e meio, falei. Nove e meio, gente. Pra lá? Ainda comi um bebê. Mãe, nove e meio é uma comida que você tem prazer em comer. Ué, mas eu comeria. Você sente e fala assim, hoje eu vou almoçar azeitona com leite cruzado. Ah, então sete. Pelo amor de Deus. Eu nunca mais vejo essas coisas na minha frente. Nota geral, zero e meio. Zero e meio? Não existe? Não, zero. Não, eu juro, sério. Muito ruim. Meu, eu tô doendo muito. Quase essa batalha agora. O próximo vídeo a gente vai fazer terra, tijolo... Não, a gente não vai fazer nada, porque a gente não tá grávido. Você não tá grávida, eu não tô grávida, eu não tô grávida. Tá tudo certo. Tá tudo certo. E só... Minha mãe deve estar, né? Porque ela tá gostando dessas coisas. E o pepino com leite cruzado? Qual a nota? Pra mim? Ela falou? Não, pepino. A gente comi o leite cruzado. Comi o leite cruzado. Ela pegou o picos e comi o leite cruzado. Ah, eu gosto. Enfim, gente. Esse foi o vídeo. Um vídeo... Diferente. Nojento, diferente. Nojento. Vocês gostaram desse formato aí? É, merece muito like. Eu, principalmente. É, minha mãe ganhou. Parabéns, você ganhou. É, é, é. Muito parabéns. Ela ganhou pelo meu YouTube. Ela deu nota o máximo em tudo. Comeu coisas que nem tava na roda aqui. Merece dinheiro. Parabéns. Feliz Natal. Coloca aí nos comentários também o que vocês acham que vocês gostariam ou não da comida. É, e faz um experimento em casa. Não, não experimenta. Não, experimenta. Não, experimenta. Volta no vídeo e fala, ó, comi tomate com brigadeiro. E você tem razão, Camila. Era o melhor. Aí você vai falar, e a sua mãe tem mais razão ainda, que azeitona com leite condensado é maravilhoso. Gente, mesmo. Enfim, deixa muito like, porque esse vídeo merece muito like, gente. E é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E vamos poner. E aí E aí E aí Tchau, tchau.